A Congada é uma cultura afro-brasileira, foi criada pelos escravos no tempo da colônia aqui no Brasil. Caiu no gosto dos brasileiros, era uma manifestação cultural, onde os escravos expressavam suas tristezas e suas alegrias. Com o tempo, os escravos conheciam o cristianismo e juntou essa manifestação que era pagã, que era Congada, com o cristianismo e virou uma festa folclórica religiosa. A gente acha que a cultura da Congada está acabando, mas não está não. Tem região que não conhece, mas as regiões de Congada vêm há mais de 100 anos puxando essa sina. Eu admiro muito esses grandes mestres, que há muito tempo vêm divulgando essa cultura, que até estão ficando desconhecidas. Alguns grandes mestres vão morrendo, mas graças a Deus estão aparecendo os mestres mais novos que estão assumindo. Então, por exemplo, nós perdemos vários Congadeiros antigos, que aí estão sendo substituídos. O que a gente pede a Deus é para que divulgue mais, Deus dê saúde para quem gosta da Congada, para a Congada continuar. Congada e folia de reis. A gente não deve deixar essa cultura parar, essa cultura acabar. E se Deus quiser que a gente vai morrendo, vai aparecendo mais. Mais pessoas que gostam da Congada. Ok, pessoal? É diferente da folia de reis. A folia de reis louva os três reis santos. E a Congada é São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia. E os santos de cada cidade, que é patrueiro de cada cidade. É uma festa folclórica, é a cultura brasileira, mas o que sustenta ela é a religião. É uma festa de devoção. Ok? Vamos lá? Nós vamos começar a nossa apresentação com a música em homenagem ao nosso grande patrueiro, São Benedito. E a semana passada foi dia de São Benedito. Comemora dia 4, né? É o dia de morte, é dia 5, né? Mas o dia de morte é de São Benedito. São Benedito é nosso mestre, nosso mentor. São Benedito é o nosso padroeiro. E nós fizemos, né? Nós pegamos uma música, todo mundo conhece. A melodia e colocou uma letra para louvar São Benedito. Nós vamos começar com essa parte religiosa. Todo mundo junto, pode cantar, gente. Todo mundo junto. E aí O que é isso? Dá-nos a bênção, ó Padroeiro, ouve a voz dos bondadeiros. Dá-nos a paz, dá-nos o mar, dá-nos o amor no coração. Amém. 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 Peço a Deus muita saúde. Glória. E a bênção de Nossa Senhora. Glória. Glória. Esse é o término de escolhida. Glória. Que apresenta a festa agora. Glória. Amém. 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 María. É só Deus que abençoou. Nessa chuva Nobre creme Salve Onde o grito Vem do céu Checa o Checa o Checa o Checa o Esta festa não bonita Nós cantarás de bebeia O restante folga a Deus Que é devoto a fazer Deus vai adorar Uma festa tão bonita Nós cantarás de bebeia O restante folga a Deus Que é devoto a fazer Deus vai adorar Deus vai adorar Deus vai adorar Deus vai adorar O trabalho tão bonito Dessas nossas merendeiras 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 Amém. Justificado seja o vosso nome, venha lá o vosso reino, e seja feita a vossa justiça. Amém. Perdoado a quem nos ofende, não deixei cair em desação, mais debaixo de todo o mar, mais debaixo de todo o mar. Essa é a toda que vocês também sabem, vamos casar todos juntos. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 Jesus, eu sou, nada, 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 nada.